É verdade, é verdade, rumo lá, na avenida Rumo lá, rumo lá Fá cadê, fá cadê Dá menina, vai calçou, vamos andando, vamos andando, vamos andando É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade É verdade, é verdade, é verdade, é verdade Vai passando, vai passando Vai passando devagar Vai lá, que é a barqueria Tomando portas do lugar E chega na avenida Você sabe como é E aí, é uma gala!